Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um programa do Estação Sabiá, na TV 247, no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Eu sou Regina Zappa e hoje eu tenho imenso prazer de estar aqui com o Ronaldo Bastos, compositor, todo mundo conhece do tempo do Clube da Esquina. E o Ronaldo é um letrista maravilhoso e estava com saudade de você, Ronaldo. A gente vai conversar sobre todo esse tempo passado e o que você está fazendo agora. Você continua compondo muito? Continuo. É? Continuo. Não posso parar, não, né? E você está assim, enfim, você compõe com seus parceiros ainda, você faz a letra e entrega pra alguém ou você compõe para alguma melodia? Como é que você faz normalmente? Como é que é o teu processo de criação? Normalmente eu, eu, alguém faz uma melodia e eu tento adivinhar o que está acontecendo ali, né? Mas é com grande chance de errar, porque... Eu nunca vi você errar, pelo menos tudo que eu conheço, você acerta sempre. Estamos ouvindo um bongu aí, mas vamos continuar aqui, porque é música, né? Vamos continuar por enquanto. Estamos ouvindo um bongu aqui, ao lado. Mas, assim, pra mim funciona mais assim, porque eu, apesar de eu ser um letrista, né? Um compositor, eu acho que a melodia, que o segredo está na melodia. Tu acha mais importante? Eu acho mais importante. Então, geralmente a melodia te leva para os lugares da sua letra. Eu fico procurando e, assim, posso errar sempre e não tem nenhum problema de errar. Não tem nenhum problema também de ter um parceiro que diz, eu não, acho que não é nada disso. Já aconteceu de parceiros e dizer, não, não é bem? Já, sim. Às vezes isso é comum, né? Às vezes uma coisa ou outra, um... Entendi. Mas não a letra toda. Ah, você... Não, eu estava pensando em outra coisa. Não, eu acho que não tem, mas acho que também pode acontecer. Mas eu sou muito musical. Claro. Eu sou muito musical. Por isso que eu acho a música mais importante. Porque a gente vê isso nas duas letras, lógico, né? Por isso que eu acho a música mais importante. E eu... Estou saindo do... Está se distraindo aí com o Pungo. Mas você acha a música mais importante? Eu acho mais importante. É claro que no final, o que importa para mim, eu sou um compositor de música popular. O que importa é essa... Essa junção aí, né? Que a partir do momento que acontece, já não... Já é uma coisa só. Você está compondo muito com o Celso Fonseca, né? Isso é ultimamente ou sempre há muito tempo que vocês... Não, eu já trabalho com o Celso há muito tempo, mas eu trabalho com pessoas, assim, diferentes, sabe? Pessoas aí, acontece, por exemplo, eu acabei de fazer uma música agora que eu estou apaixonado por ela. Qual é? Qual é? Chama... Meu Deus, o meu esbrano está vendo? Estou começando com a música. Acorda para ver o sol. De uma menina de Belo Horizonte, bem novinha. Compositora, é ela ou está começando? Compositora e canta e tudo. Já fez algumas coisas. É bem interessante. Aí um amigo da música, que é um cara chamado César Lacerda, que é um cara da nova geração, não sei o quê, um dia me mandou um WhatsApp, dizendo assim, Puxa, tem uma música linda de uma menina que é linda, muito interessante, o sentido dela com a música, não sei o quê. Aí eu falei, manda aí. Aí você botou a lenda. Já fez isso ou está acabando? Não, aí eu coloquei a letra. E estou super feliz, assim. Faço isso e faço música hoje com muita gente, assim. Pessoas, sabe, que estão começando. Estou muito envolvido com a coisa da música. Sempre, né? Sempre. Como é que você começou? Como é que você chegou na música? Agora vamos falar da sua história. Olha, eu... Quase todos os... Praticamente todos os compositores brasileiros da minha geração e incluo a minha geração em alguns que são um pouco mais velhas, mas que dessa... Dessa letra. Todos foram influenciados pelo... Pelo rádio. Se você for perguntar, se for entrevistar o Caetano, o Milton, o Chico, não sei o quê, todos vão falar de... Que ouvia muito rádio. Ouvia rádio. Eles falam mesmo. É um grande... É um grande... E quando eles falam, por exemplo, o Edu, o Edu Lobo fala sobre como é que ele despertou assim, ele fala da primeira vez que ele ouviu o João Gilberto no rádio. O Chico também. O Gil também. Também é aquela coisa diferente do João Gilberto. Mas era rádio, que era a coisa normal das casas. Isso foi um acontecimento muito importante para essa geração, que é a partir da Bossa Nova. Mas isso já acontecia antes. Eu, menino, eu, aí os meninos e as pessoas, de uma forma geral, ouvia o rádio o tempo todo. O rádio estava sempre... Não é como uma televisão que você liga e desliga. Ficava ligado o tempo todo. Ficava ligado o tempo inteiro. Eu nasci em Niterói e morei lá até os 10 anos e depois mudei para o Rio. E depois mudei para um milhão de lugares. Depois você conta como é que você encontrou os mineiros, inclusive o Milton. Mas você estava falando do rádio tocando na casa o tempo todo. O rádio era tudo. A informação do rádio, quando você vê os filmes, aqueles filmes antigos, não sei o que que está acontecendo, tem a invasão da Inglaterra. Tem sempre essa coisa. Sempre foi pelo rádio. Eu sempre fui ouvindo rádio. Sempre fui ouvindo rádio. Rádio era uma outra coisa. E no Brasil teve uma rádio muito... Principalmente a Rádio Nacional, que foi muito importante. E que tinha uma qualidade muito grande. Os grandes maestros... Tinha uma coisa de música popular, de qualidade. Tinha um problema de auditório e tinha a música... Mas geralmente era ao vivo também, né? Geralmente ao vivo. Muito ao vivo. E essa qualidade da música que depois, como a nossa geração herdou isso, mas quando chega João Gilberto e muda um pouco... Não só João Gilberto, todos eles, mas João Gilberto como uma coisa assim muito marcante, né? Era natural, porque vários maestros, várias pessoas que até também foram da Bossa Nova, elas estavam ali trabalhando naquela... Naquela, vamos dizer, uma grande empresa e que se levava a comunicação no rádio muito a sério, assim. Então tinha todas essas facilidades, né? Ou seja, a gente herdou uma coisa muito, muito boa, né? E isso te despertava, né? Você ouvia muito... Aquilo era... Você começou a se interessar... Eu morava em Niterói e ouvia a rádio o dia inteiro. O dia inteiro. E música o tempo todo. Música o tempo todo. E você, quando era garoto, você falou que morou lá até 10 anos, você pensava assim, vou ser músico, vou ser compositor. O que você queria da... É, você não sabia. Não, não sei até hoje se eu sei o que eu quero da vida, na realidade. Na realidade, eu acho que eu não... Não tinha muito, muito... Porque você tinha muitas ambições, assim, mas não tinha muito o que, sabe? Não sabia fazer outra coisa. Na realidade, eu faço isso porque eu não sei fazer outra coisa. Faz isso o quê? Escreve? É, escrevo. Nem escrevo, porque eu não escrevo... Escreve as letras. É. Para mim, eu não escrevo. Claro que eu gosto de literatura, leio e não sei o que, mas assim, eu não... Não escrevo coisas, assim, pode ser algumas vezes que eu tive que me expressar assim, nada. Eu não tenho essa vontade. E como é que surgiu, Dom? Vou fazer uma letra para uma música. Eu fico pensando assim, para mim é um mistério, né? Apareceu alguém, você conheceu um músico e aí você botou uma letra? Como é que foi a sua primeira? É, porque fora as pessoas que faziam música, eram profissionais que faziam música, na realidade, todo mundo faz música. Música, melodia? É, todo mundo gosta de fazer uma música. Eu acho um mistério fazer música. Eu acho a coisa mais complicada, onde você botar uma nota atrás dela e criar um negócio bonito. Eu acho isso um mistério. É, mas eu estou dizendo isso, o povo em geral, né? Por exemplo, eu em Vinteroide, eu via todos aqueles programas, aí viram os programas de Gerônimo, Barói de Sertão, aquilo era o dia inteiro aquela coisa, né? Bilinha, Marlene, Angela Maria, eu era apaixonado por tudo isso, né? Angela Maria cantava e ficava maluca. Que até hoje já são um dos maiores cantores brasileiros e tudo. Mas, assim, me perdi um pouco aqui na hora. Não, mas eu estava te perguntando. Primeiro eu falei que eu acho música, fazer música é um mistério. Você está falando tudo que não faz música. E depois eu perguntei qual foi, como é que você chegou lá, qual foi a primeira letra? Ele estava contando. Por exemplo, eu tinha um primo que apareceu lá em casa um dia, não sei o quê, que ele morava em Cambuci, então apareceu lá. E aí tinha, na época, no rádio, tinha um negócio de luta de cat. Telecat. Telecat. Era antes do telecat, do aquele telecat, foi para a televisão. Ele tinha alguma coisa lá. Então tinha um tal de leão de Portugal e não sei o quê, que eram os caras assim. Aí ele chegou, pô, vamos fazer uma música? Esse primo. É. E a gente, assim, fez uma música, quer dizer, uma música sem grande melodia e tudo, mas tinha essa coisa das pessoas... A música era e ainda é uma coisa muito importante, assim. Claro, super. Tem muita gente que faz música para ela mesma, né? Eu acho muito difícil viver sem música, no sentido de... Eu adoro ouvir música, adoro música, em vários estilos, desde que seja de qualidade, mas fazer música eu já acho super difícil. Mas eu acho que o brasileiro é muito musical, né? Ele tem um ouvido para a música, gosta de cantar e é super importante essa coisa da música para uma cultura, né? Então, para um jovem, quer dizer, aos 10 anos eu mudei para o Rio. Então, em 1958, mais ou menos, nessa hipervescência, que já está meio acontecendo... Quer dizer, antes da Bossa Nova já tem Johnny Alf, tem Tito Maggi, tem toda essa coisa do samba, que é a fonte de tudo, na realidade. Esse samba que vai se transformando. Porque o samba, assim, o Tom Jovim falava isso, que eu faço é samba. O Chico fala isso. O Chico fala isso. Todos eles. E ele diz, eu gosto de ser conhecido como um sambista. É. É de lá, é a fonte, né? Então, estava ali, turma, isso é outra coisa, né? Atua, adolescente, turma de colégio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo meio que tocava violão, ou queria tocar violão. Eu tentei tocar violão, não conseguia tocar violão. Todo mundo tentava, pelo menos. Tentava tocar violão. Eu próprio tentei. E isso tem aquele momento que você, para namorar, para não sei o quê, tem sempre essa coisa, você precisa fazer alguma coisa. É um charme. É um charme. Era um charme, né? Então, eu fiquei ali, ficou mais fácil para mim fazer letra, entendeu? Qual foi a primeira letra? Você lembra? Ah, não, foi essa que você falou. É, essa, essa e ali, depois algumas coisas. Depois eu tive um amigo, eu estava no Colégio Pedro II, eu tinha um amigo que eu fazia umas músicas com ele. Depois eu conheci o Luiz Cláudio. Ramos? Ramos. Ah, é. Porque... Que é maestro. Esse meu amigo... É o arranjador. Esse meu amigo. Eu fazia algumas músicas com ele, aí já era uma coisa. Então, agora estamos fazendo música. Já com seriedade. É, já. É, seriedade, é. Até certo modo. Que é... Sérgio... Meu Deus, como é que eu vou esquecer o nome dele? A gente fez algumas músicas ainda um pouco. Porque tem um cara que é militante até hoje. Continua como se estivesse... Nos anos... É, está ali. É um dos grandes. É um cara desses, não sei o quê. Sérgio Rubens Torres. Bacana. E todos os amigos também. Todos os amigos também faziam música. Tinha a ser... Era uma época que era isso mesmo. Era isso mesmo. A televisão, depois a televisão começou a fazer os festivais. Era música para tudo quanto é lado. Então... Eu me lembro, às vezes, de sair, assim, para um lugar com os amigos, deitar no chão e ficar assim, a noite inteira ouvindo música. É muito bom, né? Porque... Você me falou uma vez que você gostava de fazer isso em casa até hoje. Reunir os amigos e ficar botando música e todo mundo ouvindo. Não é aquela coisa de botar música para você falar. Não botar música para ouvir. E ouvir junto com outras pessoas é bom, né? Eu gosto de fazer. Porque hoje em dia, ninguém ouve, para para ouvir mais nada. Né? E é uma coisa absolutamente que muda a vida. Você pegar um disco desses, qualquer um desses discos grandes ou qualquer coisa. Não precisa ser grande, assim. Mas se você concentrar e, principalmente, você colocar as pessoas numa sala, assim, né? Sem saber, assim, eu faço isso em casa, né? Chamo as pessoas, vamos, não sei o que, vamos encontrar, não sei o que. Aí tem aquela hora que tem aquele lugar de ouvir som. Que eu digo, olha, vamos para ali. Aí fica todo mundo, para ali é onde? Para aí. Aí já é outro ambiente, né? Porque é um ambiente escuro. Um ambiente que tem um silêncio. Você relaxa para ouvir. São coisas incríveis, assim. São experiências. Você ouvir milagres, milagres dos peixes ao vivo de Milton Nascimento. É uma coisa que se diz assim, isso é inacreditável. Sabe? Acreditável. E tem que ouvir de novo, né? Porque a gente ouvia muito, né? Aí vai guardando e vai ouvindo outras coisas. Mas tem que ver. Essas coisas são tão boas. Tem que voltar, né? E aí, como é que você chegou no Clube da Esquina? Bom, aí eu continuei fazendo essa coisa da música. Aí já tinha uma turma no Rio, que era o Joyce, Paulo Jobim, Danilo Caymmi. Já tinha esse movimento. Eu me lembro que eu morava, nesse momento eu já morava na Voluntários da Pátria. E tinha um teatro ali perto. Tinha um cinema, não era o Kelly? É. Na Sando Vergueiro. Não. Era o... Ah, na Voluntários. Era na Voluntários. Um pouquinho pra cima tinha uma instituição que tinha umas... que teve o Rosa de Ouro. O Hermínio fez uns shows ali. Tinha um... Não, Zicotó. Inclusive já citei isso em outras coisas, eu esqueci o nome dele hoje, mas era um cara que fazia... É uma coisa de teatro. Esse cara tinha esse teatrinho ali, que até hoje tem ali no cantinho. Quando você vai dobrando pra pegar Botafogo, você sai do viaduto, assim, tem um cantinho ali que é uma casa das senhoras, não sei o quê. O União das Operárias de Jesus. Jesus. Então, ali... O União das Operárias de Jesus. O União das Operárias de Jesus. Ali, essa pessoa que eu esqueci o nome agora, Cléber Santos. Cléber Santos. Todos os nomes que... É. Cléber Santos. Lembrei assim. Ele tinha essa coisa, aí teve o Rosa de Ouro, não sei o quê, e ali eu fui vendo, com os amigos que era essa geração querendo saber das coisas, eu fui vendo essa turma Que tinha Beto de Carvalho, essa turma Porque isso já foi depois da Bossa Nova Quer dizer, veio o movimento da Bossa Nova E depois a coisa foi Caminhando Para outros lugares Por exemplo, a Nara Trazendo os requetes O samba voltando com força A Nara é um acontecimento A Nara é importantíssima Bom, aí eu comecei a frequentar Esse negócio Jovem, todo mundo juntos Frequentando, e aí eu comecei a frequentar Onde eu vi pela primeira vez O Gil chegando da Bahia Aí eu vi pela primeira vez ao vivo O Edu Lobo, que era meu Eu era Fã dele, sempre foi Vou continuar sendo para sempre Vi o Caetano chegando Tudo nesse lugar E que aí tinha uns debates Nesse coisa aí Tinha uns debates As pessoas vêm para lá para conversar Isso já era um pouco Ali Provavelmente Essas coisas que eu não consigo Eu não sei se já era a ditadura Ou se Que ano era mais ou menos? Você não consegue lembrar? Não consigo Mas é mais ou menos nessa época Está ali esse movimento Esse movimento do samba chegando Bete Carvalho era dessa turma Tinha uma turma Tinha também o Teatro Casagrande Não sei se já tinha nessa época Tinha também Café de teatro É, mas eu já conheci Depois Depois E ali Aí eu fui conhecendo essas pessoas Bete Carvalho também Conheci a Bete E muita gente ali Estou esquecendo os nomes Mas E aí Eu conheci Aí já começava a chamar O negócio de fazer festa em casa Não sei o que Tem show Não sei o que As pessoas tocavam muito em casa Não só no tempo da Bossa Nova Mas nessa época Todo mundo ia Aí as pessoas jovens Iam para casa Ficavam trocando Trocando música Mostrando a música nova Aí Eu Num determinado momento Bom Eu estava nesse movimento aí Do Pedro II Num determinado momento Às vezes eu pulo assim Porque eu não me lembro a coisa Mas num determinado momento Eu fui para Recife Eu fui morar em Recife Porque meu pai foi transferido para Recife Eu fui para lá Então Em Recife Eu Rapidamente Já estava ali Já estava pré Praia Arraia Chegando Já o golpe Chegando ali Foi mais ou menos Nessa época Eu conheci o Túlio Feliciano Que alguém Eu já fazia política estudantil Nessa época Então Alguém me mandou Eu era da ANES Não sei o que Alguém me mandou Uma coisa para o Túlio Feliciano Que era um cara de Recife Que depois veio para cá Fez muito show Com todo mundo Não sei o que Eu fui para Para Recife Em Recife Em Recife tinha um grupo Opini O grupo Esqueci agora Mas em Recife tinha um grupo Grande de música Foi muito importante Para a minha formação De músicos de lá De lá O Seu Valença Geraldinho Pernambuco é um celeiro Assim musical E cultural em geral Musical tem todos os ritmos Aí eu vou chegar no Bituca No Milton Então eu estava lá Um dia eu encontrei com o meu amigo Cafir Por acaso Eu tinha voltado para o Rio Aí um dia eu voltei para a coisa Encontrei com o Cafir Lá em Pernambuco Em Pernambuco E a gente encontrou assim A gente sem combinar Encontramos assim Na ponte Naquela ponte Vocês já se conheciam Já nos conhecemos daqui A gente se conheceu assim E ele disse Ou seja Ele vinha de um lado da ponte E eu do outro E disse assim Aí você é por aqui Isso aqui Vamos tomar um caldo de cana Não sei o que Ele falou Vamos ouvir uns discos Hoje à noite com os amigos E aí eu fui para a casa Dessas pessoas E tinha o primeiro disco Da Elis Regina O primeiro disco dela Que foi um disco que ela fez Ajudado pelo Edu Pelo Gil Ela já tinha outros discos Mas esse disco mais Já Ela tinha o Dois na Bossa O fim da Bossa Aí começaram esses discos mais Entendi Mais ela Mais ela E E aí eu estava ouvindo Coisa que começou a tocar O disco do Milton O disco ou a música? O primeiro Ah não A música A música no disco da Elis Que Elis lançou muito A música da Elis A música chamada Canção do Sal Linda Do Milton E aí eu me lembro Que eu fiquei Uma madrugada inteira E continuou de manhã Que eu dizia assim O que é isso? O que é o que é Elis cantando? Você não tinha nem o É Elis cantando Elis cantando E eu dizia assim Não é possível Maravilha Eu falei assim Não é possível Então é assim Tem um show Tem um show do Hermínio Lá com o Paulinho da Viola Eles faziam aquelas coisas Não Aí já voltando Eu voltei para o Rio Já pirado com essa história Dessa coisa Voltei para o Rio Foi num show Quando Ali na Voluntária da Pátria Voltei Minha família Continuou lá Com o apartamento ali Quando eles ficaram lá E teve uma hora Que eu falei Não, eu quero ir embora Eu quero voltar para o Rio Fiquei memorando Só com eu e meu irmão Sei lá Uma coisa assim E E aí Quando terminou A saída Eu Passei Para o Rio Tem uma travessa ali Se atravessa De uma coisa para outra Eu encontrei com uma velha Que era um pernambucano Que já estava aqui E já estava E você conheceu ele lá? É E aí ele estava aqui Já conhecia daqui Do pessoal da música Ele já tinha chegado antes Aí de repente Eu encontro com ele E vejo um cara Assim com ele Falo assim Vamos tomar uma batida de limão? Foi assim O Milton falou para mim Vamos tomar uma batida de limão? Eu falei vamos Era o Milton É Falei vamos Aí daí A gente não se largou mais E aí você Nem sabia que ele era o Milton O compositor da música Não, eu não sabia nesse momento Aí alguém me falou Não Alguém me falou O Novelli falou Não, na hora que o Novelli falou Esse é o Milton Porque nesse momento Você lembrava que ele era o compositor? O Milton tinha chegado Isso era festival da canção No Excelsior? Festival da canção Na TV Excelsior? Não Não, era aquele o grande O primeiro grande festival da canção Lá de São Paulo? Não, aqui Aqui no Ah, no Maracanazinho No Maracanazinho Que era o festival internacional da canção Que antes Eu não sei se foi no Maracanazinho Eu sei que foi o primeiro festival da canção Que já tinha tido aquele de São Paulo Que revelou É Revelou o cais, né? É O Então É Me perdi aqui Aí você encontrou Para tomar uma caipirinha Não Conhecer o Milton Conheci o Milton Conheci o Milton E nesse momento O que aconteceu? O Milton tinha colocado Três músicas No festival da canção Era a coisa mais difícil do mundo Ele chegou lá Três músicas E não foi ele que se colocou Foi o Agostinho dos Santos Que levou as músicas Sem ele saber E quais eram? Tinha o cais? O cais foi uma delas? Não, o cais é depois Ah, é depois É Eu vou lembrar agora Eu vou lembrar daqui a pouco Mas eu vou lembrar agora Era Maria Minha Fé Travessia 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 que eu queria lembrar Daqui a pouco eu vou lembrar Bom Aí só se falava E você não conhecia Mas eu só se falava Nesse momento todo mundo falava Bom, a gente se encontrou Nesse dia Nesse dia a gente saiu Virou a madrugada Não sei o que Foi para anunciar Não sei o que Não sei o que Aí voltei para casa E tive assim Um monte de doenças Um dia depois Eu caí assim Tive várias doenças Mononucleose Tifo Não sei o que Não sei o que Com os amigos Ele Era extrovertido Era legal Tem essa coisa Da timidez também Mas eu acho que Eu conheço assim Uma coisa muito Às vezes Muito engraçada De contar coisas Não sei o que É um bom contador de histórias Eu acho que Ele vai dosando isso Eu acho E aí o que aconteceu Ele começou E todo dia Lá em casa Aí a minha família Já estava aqui E ele ia para lá E sempre levava alguém Então eu costumo dizer Que eu conheci O Clube da Esquina Na cama Porque ele foi trazendo Ele foi trazendo assim Fernando Branche Ele foi trazendo Fernando Branche Aí veio o Fernando Branche Deitado ali Doente É, né Aí depois Márcio Borges Aí trouxe o Toninho Horta Para ficar hospedado Lá em casa Ah, é? Nesse negócio Do festival da canção Ele falou assim Poxa, eu tenho Meu amigo Toninho Horta Não sei o que Um cara genial Não sei o que Aí Beto Guedes também Aí depois Beto Guedes Beto Guedes Lour Já é uma Uma coisa Foi quando Aí eu comecei A Minas Entendi Porque nesse tempo Eu fiquei E eles todos Ouvindo todas as histórias Meu irmão foi para Minas E ficou lá Não sei o que Então eu ficava O dia inteiro Por exemplo Quando tinha essa coisa Das pessoas iam para a noite Nessa época Que eu sou da canção Eu ficava esperando Aí o Toninho Horta Eu morava lá em casa E eu ficava esperando Eu não me acordava Para saber O que estava acontecendo O que estava rolando Ele te contava Aí quando eu comecei Aí eu comecei a ir para Minas E comecei para Minas Sempre na casa de alguém Eu fui naquela E todos já eram um grupo Né? É Já era um grupo Se formando Assim Eu acho que teve um ano Se conheciam Aí vinham para o Rio E teve esse núcleo Assim desse grupo Que meio que Era assim Pessoas muito especiais Eu acho E o Milton era O centro desse núcleo? Ah, sempre Com certeza Sempre Se você entrar em qualquer lugar Assim Se você tivesse Sentado em um lugar E o Milton entrar Você vai sempre olhar para ele Né? Pode estar cheio É Para ele ter uma Essa capacidade Mas assim Mas isso era uma coisa Muito essa Essa Você Saber que esse cara Tem essa É um poder imenso Foi um cara importante Para a música do mundo Assim De uma maneira Assim Mudou Mudou várias coisas No Brasil E fora do Brasil Né? Um cara E tomou um outro rumo Na música também Que vinha Que vinha o samba Que vinha a bossa nova E de repente Veio Mas tinha essa coisa da gente Os viretos E tinha esse núcleo Ali Que tinha Essa coisa Que era assim O Milton também Era meio assim Uma coisa De vamos fazer uma coisa Eu costumo dizer assim Que no Clube da Esquina Que todo mundo achava Não Que aquela coisa Não Mineirinho Não sei o que Eu falo assim Assim O Clube da Esquina Como é o Clube da Esquina Para você Eu falo assim O Clube da Esquina Nunca quis ser famoso O Clube da Esquina Queria ser uma lenda Queria fazer uma coisa Na música Na coisa Que fosse assim Uma Uma coisa Para ficar E para acontecer E para Isso aconteceu Mas no início Também Foi muito difícil Porque no início As pessoas Não entenderam muito Era uma coisa Muito Diferente Diferente E muito Além Mas as pessoas Você diz O público O público E muita gente Também Da mídia Muito Críticos Então Falavam mal Eu me lembro Engraçado De uma Eu comecei a trabalhar No Jornal do Brasil Nos anos No final dos anos 70 E eu me lembro De uma discussão Que eu fiquei muito espantada Que era assim Era Alguém Defendia O Milton E alguém Dizia Que o Milton Era Que não era Uma música brasileira As pessoas Realmente Não entendiam Não Porque teve uma época Também Que Quando Quando Chegou Eu digo A gente Porque na realidade Eu passei Além de tudo Nessa coisa Eu Comecei Dentro da coisa Do Clube da Esquina Efetivamente Ter essa cabeça Do que era aquilo Que podia ser Então Eu comecei Eu não era Produtor de disco Mas eu produzi Todos os discos Iniciais Do Clube da Esquina E depois Continuei Produzindo disco Por uma coisa assim E Quando Assim A gente Tinha Que Tem horas Que a gente Vai pra lá Vai pra cá Não sei o que Não sei o que Quando teve O negócio De como Vai ser A coisa Do Clube da Esquina Quem vai Quem vai Mesmo Tocar Junto Com ele Com o resto Foi ele Do nada Um dia Ele reuniu Todo mundo E falou assim O Ronaldo É que vai tocar Ah é O Milton Fez O Ronaldo É que vai Ele era a liderança Mesmo Sempre Sempre Continua sendo Continua sendo O Milton É o máximo É o máximo Então Foi Foi isso E quando ele Chega Quando ele Chega Essas pessoas Estavam na música Edu Chico Não sei o que Já estavam ali Fazendo suas coisas E tudo Mas tinha uma coisa Um pouco De uma geração Um pouco assim Careta Sabe Não tinha Eu sempre Eu sempre tive O limite Para mim É a caretice Eu sempre senti Assim Esse movimento Do Clube da Esquina Que era uma coisa Que também Trazia as coisas Não do interior Interior Cidade pequena Não Mas uma coisa Do meio Do Brasil Assim E eu senti Aquela filosofia Clipe Digamos assim De Ser livre Eu sentia muito Que isso tinha Muito Nesse movimento Do Clube da Esquina Ser livre Sabe Todo Tipo de amor Vale a pena Enfim Tinha essa Mensagem Tinha muito isso E tem uma coisa Eu Dos poucos textos Assim Que eu escrevi Nessa coisa Sobre o Milton Assim O Milton Influenciou A música Latino-americana Fundamentalmente Do rock Do Uruguai Não sei o que Não sei o que A chegada do Milton A música pop O jazz Milton Ele Ele Saiu Do Ele Saiu Do 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 Festival Da canção E Algumas semanas Depois Ele estava Nos Estados Unidos Tocando com N. Só Com N. Short Foi depois Com Meu Deus Esqueci o nome Mas é o seguinte Daqui a pouco volta Mas Daqui a pouco volta Ou seja Mas foi depois de Travessia Depois de Travessia Praticamente Assim Foi Já chegou Gravando Com Um dos maiores Produtores De jazz E Entrou Naquele Vamos dizer Todo ano Tinha na Playboy Não sei o que Tinha em casa Os músicos As entrevistas Ele entrou nessa época E nunca mais saiu Assim Ele Ele tinha acabado De chegar Assim Morar Duro Na lista Dos mais vendidos Ou dos Não De Mais importantes E é engraçado Porque quando eu conheci No segundo dia Que eu encontrei com ele Ele morava Na 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 Novelha Ele Mas dois caras Que eram músicos Em Copacabana Num quarto Com dois beliches E tempos depois E ele estourou Muito rápido Muito rápido Mas nesse meio tempo Tinha uma coisa No Brasil De música De uma música Meio Protegendo a Bossa Nova Que eu achava Um pouco careta Teve muito atrito Ali Era uma turma Que não tinha Não teve muita expressão Da imprensa É A imprensa E E Essa turma Entendeu A Bossa Nova A gente teve alguns Embates Assim Porque Fazia coisa Da Bossa Nova Aí Teve um embate Com o negócio Do Newton Que Não dava Muita entrada E ao mesmo tempo Por outro lado Tinha uma coisa Que era Enquanto a imprensa Falava mal Porque não entendia E falava Falava Porque também Era tudo misturado O clube da esquina É rock'n'roll É música Sei lá De qualidade Tem um Mas eu Nessa época Quer dizer Nessa época Eu já tinha Já tinha tido Os afro sambas Do Baden Com o Vinícius Edu já estava Na parceria Com o Guarnieri Também fazendo Aquelas O Edu diz isso Eu Aquela turma Da Bossa Nova Isso é o que ele diz Era tão boa Que eu achava Que não tinha lugar Para mim Então eu tinha que procurar Outra coisa Mas talvez Não tivesse espaço Mesmo ali E foi impressionante Como essas pessoas Edu Como essas pessoas Eu vi na casa Do maestro No dia seguinte Que desse dia Que eu encontrei o Milton A gente saiu Pela noite Para não sei o que Fomos parar Na casa do maestro Irlan Chaves Nunca esqueço Dessa coisa Estava Edu Francis Estava Aquela Essa turma Né E alguém já tinha falado Não sei o que E o Milton E o negócio Parou Para ouvir Como é que ele O Milton começou Para tocar E daí para diante Para a voz Ali O Milton É um cara Que já entrou No top Já entrou E aí é isso Caetano Gil Chico Milton Todos se reconheceram Tem muita Tem muita Tem muita gente Boa nessa época É Foi uma confluência Tem muita gente Quer dizer Tem esses que são Dos astos Assim E Mas o Milton Eu sou super fã Também Gosto de De todas as outras Gosto do Mundo de Bossa Nova Também Mas o Milton Cada música do Milton Parece uma sinfonia E Até hoje Quando eu Eu gosto de estar sozinha E escutar Os discos do Milton E eu me emociono Sempre Me emociono com as músicas Com as letras De vocês Todos Era assim Todos vocês Que faziam letra Para o Milton Para as músicas do Milton Era No mesmo nível Era tudo de muita qualidade Não tinha Ah não Esse compositor Ele não é tão bom Quanto aquele O Fernando não é tão bom Quanto o Renato Não Era assim Um top de qualidade Emocionante Ele teve um encontro Engraçado Um encontro De pessoas jovens Que vinham As referências As coisas Isso foi Não teve nenhum problema Sabe quando você chega assim Aquilo ali A gente dividia as coisas das músicas Quer dizer Era uma coisa integrada No grupo O Lô O Beto Você Fernando Márcio Era uma coisa É Na realidade O Lô e o Beto Chegaram Ainda há tempo No Clube da Esquina Mas depois Mas um pouquinho depois Mas E continuaram até hoje Eu Produzi muita coisa Com o Beto O Guedes Produzi várias coisas Com o Lô É bom Mas E as tuas letras Para o Milton Como é que era Porque o Milton Tinha aqueles parceiros todos Como é que ele Dirigia Ele sempre sabe É uma coisa impressionante Porque ele sempre sabe Para quem que é Do Ronaldo Não tem erro É mesmo Que engraçado Ele sempre sabe Nunca falhou Ele dá Ele dá Melodia certa Para a pessoa Certa E a gente Tinha uma coisa também Que a gente Também trocava Muitas coisas Trocava assim Efetivamente Ou seja Como se Quando você tem um disco E tem pessoas Que tem essa afinidade Tudo Mesmo se você tem um disco Tem uma hora Que Você tem que filtrar Um pouco Ou pelo menos Para a gente Fazer assim E eu que produzi Então era muito Chato com isso Você vai fazer um disco E aí Fazer uma música Ou tu faz outra música Não sei o que E daqui a pouco tem Cinco Amor Quatro Luz Então nós inventamos Um negócio chamado Socorro os costas Socorro os costas Era um caminhão Em Belo Horizonte Que O caminhão Que traz Que Guindaspe Tinha aquele É Aqueles de guindaspe Era o caminhão Socorro os costas Socorro os costas Então o socorro os costas Era o seguinte A gente Ajudava Um ao outro Falando assim Cara Tá faltando uma palavra Eu não tenho Cara Enfim Ou tinha um negócio Que era o seguinte É Em comum acordo Eu bloqueava Umas palavras Dizia assim Olha Tá aí As músicas são As músicas são Não pode ter coração Por quê? Porque coração Vai entrar em tudo A música popular As palavras da música popular Elas são Praticamente as mesmas Sabe? É claro Tem a coisa Caetano fez outras palavras Que é lindo E o sentido Que ele fez Coração vagabundo Não Mas ele fez uma música Chamada Outras Palavras Um pouco pra falar disso Ah Entendi Então as vezes Tem umas músicas Que ele fala Eu gosto disso também Fala Como metáfora Das coisas Então como uma Mais como uma coisa De programa Assim Estético Em algumas Outras Todo mundo Mas tem essa linha Então Porque Não deixar Que certas palavras Porque na hora Que ela fosse Imprescindível Ela entraria De uma maneira Muito especial Sabe? Mas se você Entendi Sabe? Mas se você Começa logo Não sei o que Certamente Vai ser coração Mar Luz Amor Amor Então Tinha esse nível De Eita Desliga aí Desculpa Nada Mas Aí Bom Aí teve O Clube da Esquilha Durou quanto tempo Assim pra você Começou mais ou menos Em 67 67 E aí Você ia muito Pra Minas? Eu fui muito Pra Minas Assim Nunca morei Em Minas Você nunca morou Lá Com o Não Eu sempre Assim E o Wagner A gente não Falou do Wagner O Wagner O Wagner Estava Nesse Aí tinha Esse Grupo Eu digo Que esse Grupo Aí Vocês Estavam Falando De Letra De Música Mas é claro Que todas Essas Que era o Wagner Nivaldo Ornelas Todos esses Músicos Nelson Ângelo Antônio Horta Tudo Todos com as suas Fazem parte Dessa coisa Do Clube Esquilha Em nenhum momento Eu excluí isso Claro Estava mais ou menos Porque a gente Estava tratando De letras A gente começou Falando de letra De música E de letra Mas antes De a gente sair Do assunto Do Clube da Esquina Qual é a letra Que você fez Pra que música Do Milton Que você acha Que Que você gosta mais Que achou Perfeitamente Olha Tem várias É Cais Cais Porque Mesmo se eu Mesmo se eu Dizesse Mesmo se eu Dizesse Mesmo se eu Dizesse Que não era Ou que Dizesse Outra Entendeu Eles iam me bater Porque Bater no sentido De dizer Não Nada Que Cais E pra mim Foi uma coisa Muito importante Porque A gente começou A compor Eu Na realidade Eu não sabia Sabe Eu não sabia Eu inventei O que você ia fazer Eu inventei Na realidade Por que você faz isso Porque eu não sabia Fazer outra coisa Eu tive que inventar Uma história Pra sobreviver É isso Basicamente Agora Só que Eu estou muito bem É Mas assim Então eu fiz a música A primeira música Que foi Três Pontas Que era uma música Do trem Era uma música Não falo mineira Porque Como música Música É muito sofisticado Mas é uma música Que fala do trem A cidade do trem Aí o pessoal lá de Minas Ele ficou achando Esse cara está falando Você acha que a gente É caipira Será Isso aqui É uma música linda E aí Eu fiz Amigo Amiga Que é uma música Também Assim Mas eu Eu já falei isso Com o meu telefone Que eu não Que eu já sei Que eu ia falar assim Você estava me testando Porque ele chegou Em qual música No Cais No Cais No Cais No Cais foi o seguinte Teve a Nana Caymmi No Festival da Canção Naquela vaia Que é a Nana Caymmi Mas a vaia da Nana Ele não foi no Cais Não A vaia foi em Saveiros A vaia foi antes do Cais Foi no Saveiros E aí a gente resolveu Foi no Saveiros Mas a gente Estava ali Né Porque Isso pra gente Pra todos nós Mas essas Essas coisas Assim Elas são vida ou morte Pra mim Música popular Música É questão de vida ou morte Não tem assim Mais ou menos Quase boa Mas eu quero Fazer o Melhor Do que existe Então eu Estava muito nervoso Quando a Não A gente ficou muito triste Ali com aquele negócio E aí Fizemos O Cais É uma resposta Aquilo Do mar também É É uma resposta E Saveiros É tão bonito Né Agora Só o seguinte Eu achei Que o Milton Quando ele me deu Porque tinha esse negócio Que ele sabe Pra quem dá Eu achei E falei assim Cara A gente não tinha feito Muitas músicas Eu falei Tá me testando Não foi a primeira Que vocês fizeram Não Mas eu falei assim Tá me testando Por que você achou isso? Porque a música era Porque eu comecei A ouvir aquela música E aí Eu ouviu assim Eu ia falar Eu comecei a ouvir aquela música E fiquei ouvindo Mas não foi assim Eu fiz Cais Mas eu tinha Eu sempre erro Na data De vez em quando Eu levo umas broncas Assim Eu boto pra coisa Mas eu tinha Vinte anos Vinte e poucos anos É porque antigamente Eu dizia Dezessete Não sei o que Alguém te corrigiu Você corrigiu Mas assim Eu não tinha feito nada Entendeu Mesmo E aquilo Caiu assim Aquilo apareceu A música A letra de Cais Ela apareceu Misteriosamente Ela apareceu misteriosamente Porque não tinha Você falou que não ficou ouvindo Você ouviu uma vez Aquilo Eu ouvi uma vez E aí comecei A coisa assim Porque Não tem possibilidade Não existe Eu acho que não existe possibilidade De uma pessoa Ter aqueles sentimentos Dali Sendo muito jovem Muito difícil Você acha isso hoje? Eu acho isso hoje Mas na época Não, na época Eu não achei Naquela época Eu não achei Eu levei susto Fiquei ali Assim, sei lá O que aconteceu Não sei Mas acho difícil Você levou susto Depois que você fez a letra É Porque encaixou Que foi uma maravilha É E é linda, né? Lindo É como se fosse uma música Para mim É como se fosse uma música De todo mundo No sentido de que isso Brotou Brotou Que legal Naquele tempo Você está falando De uma época muito difícil Tudo isso Dentro desse contexto Que a gente está agora De volta É Talvez um pouco pior agora Não sei Mas você Essa é uma música Reconhecida por todo mundo Como maravilha Agora assim No teu sentimento Tem uma outra música Que você Que você fez E que você adora Eu gosto muito Eu gosto muito das minhas músicas É Eu gosto das minhas músicas Mas eu É E eu gosto muito De muitas músicas Não tenho Assim Mesmo as músicas Que são de outras As naturezas Eu também sou um compositor Que Meio que Em determinado momento Eu comecei a Peitar certos preconceitos Ou certos excessos Em relação A música ser mais popular Ou menos popular E não sei o que Faço músicas Absolutamente diferentes Uma das outras Não tenho Sabe Não acho Não acho Falta de estilo Pelas músicas Serem diferentes Por exemplo Acho que É um conceito Também não tem Nada contra Quando você tem Um compositor Que as músicas São mais ou menos Se parecem E Sabe Nada contra Essas coisas Não Mas Quer dizer Isso Foi todo O período Milton E aí Depois Mas Eu queria até Perguntar uma coisa Por que que o Milton Que tem uma voz Tão linda Ele não defendeu o Caj Foi a Nanda Não foi? Não O Milton Depois gravou o Caj Não Ele gravou Mas no festival Ele não cantou Porque ele não era conhecido Não Porque a música Como é que foi? Eu tenho que desligar É o que? É não Que estava tocando ali Não sei te responder isso Por que que é? Talvez porque ele não fosse ainda muito conhecido Mas aí Aí o Clube da Esquina Você ficou ali muito tempo Nesse período mesmo do Clube da Esquina Você fez música para outros parceiros? Eu comecei Comecei a trabalhar com outras pessoas Comecei a trabalhar com o Edu Foi ali Mas continuei trabalhando Quer dizer Basicamente no Clube da Esquina Continuei trabalhando com o Milton E outras pessoas ali Comecei a trabalhar Fiz uma Eu tenho um songbook com vários parceiros Eu tenho um songbook com o Beto Guedes Grande Que eu gosto muito Com o Lou Que eu gosto muito Eu vou esquecer tudo Mas assim Mas fiz muita coisa E aí comecei a fazer outras Outras músicas Com outras pessoas Que iam chegando Deixa eu ver Até que se te lembra De alguma coisa Aqui fala Ed Motaton Jobim Edu Lobo Dori Caymmi O Flávio Venturini É O Lu Santos É Depois o Celso Fosseca Que você Trabalhou bastante com ele Eu fui Porque você Você tem que se adaptar à música Do Do outro parceiro Que é diferente Para mim o mais importante Não é nem a música do parceiro Depois É a música que surgiu dali E passa a ser das pessoas Então essa Acho que não existe problema nenhum Da pessoa ter um estilo só E construir um estilo dentro De uma coisa Nada é melhor do que nada E aí eu fui conhecer essas pessoas Quer dizer Fiquei amigo do Tom Era natural que a gente fizesse uma música E depois Quando eu conheci o Ed Eu fiz um monte de músicas com ele E vou tentando Namorar o namoro do que resulta de pessoas diferentes fazendo isso E você criou um selo Conta aí um pouquinho Mas eu vou contar uma coisa ainda sobre o negócio da música Porque Essa coisa Preconceito é uma das coisas mais chatas E eu acho que a música popular nunca teve preconceito Mas eu me lembro que Depois eu fiz uma brincadeira disso Fiz um disco Teve um momento Que eu não tinha grana Quando eu comecei não tinha grana Depois continuei não tendo Quando eu continuei não tendo grana Fazendo um monte de coisa E aí eu comecei a achar as melodias Já tinha passado Eu comecei a achar as melodias um pouco Chatas assim Mas as melodias que estavam tocando naquele momento As pessoas estavam começando a fazer Isso em que época mais ou menos? Isso anos 80 Os anos 80 A década perdida É uma coisa muito característica Eu cheguei ali Isso era uma coisa E a outra coisa Tinha uma Uma Bom, eu precisava trabalhar Eu só sabia fazer isso E por outro lado Eu achava Que essa A MPB De certa maneira Para mim tinha parado um pouco O Aquela O jorro de Criação Ali Aquele momento E era tudo muito assim Entendeu? Você tinha que Tudo igual Tudo igual E tinha que ficar assim Sabe? Sei lá Caretinha Achava isso E eu precisava Eu precisava trabalhar Eu precisava fazer música E ao mesmo tempo Eu A vida inteira Tudo isso Niterói Não sei o que Foi sempre a música popular Não era uma coisa assim Da música De criar uma coisa Agora se chama MPB Isso É uma coisa Que é uma igreja Eu achava chato Chato isso Então eu comecei E era Para E foi um tempo Que a música também As gravadoras Não sei o que Que era um meio Tinha uma coisa Meio direitista Eles ficaram Teve um tempo Que isso ficou Meio retraído Aquela A turma Que fazia música popular Também bem Mas mais Mais popular Assim e tudo Eles ficaram meio assim Então tinha uma De repente Voltou isso Nessa época Nessa época E aí Eu precisava trabalhar E aí eu comecei A fazer umas músicas Mais populares Tipo o que? Eu fiz chuva de prata Fiz Fiz um monte de sucesso Foi a primeira vez Que eu Comprei um carro Porque era Era legal Porque eu estava fazendo isso Pelo prazer de fazer a música Eu não tenho O menor preconceito Com a coisa de música E você falou Você gosta de todas as suas músicas Eu Fazia isso Porque Eu gosto de fazer Segundo Porque eu comecei A implicar Com essa história de música Ser uma coisa Como se fosse Sabe Você está de Gravata Paletó E não sei o que Lá no pedestal E aí dizia assim Pô Como é que são as músicas Cole Porter Eu ouço tudo Cole Porter Você vai ver a música Maravilhosa Mas são sempre canções De feitas pra Pra teatro Que o cara fala assim Se é uma mulher Você é uma Mulher japonesa Está na beira do cais Esperando o marinheiro Do americano Que é o senhor do amor Que está chegando De lá Faça uma canção Aí as canções São deslumbrantes Que todas as grandes cantoras Cantam Que também é outra bobagem No Brasil Que as cantoras Não cantam as mesmas canções Canções Não sei Cada uma canta do jeito Não Não Mas isso é Caretice pra mim As cantoras não cantam As mesmas canções Porque é uma bobagem Você tem toda a razão Porque você às vezes Pensa assim Você ouve Alguém cantar Você puxa Eu gostaria de ouvir isso Na voz Da Fulana Por que não Todas as cantoras americanas Cantam as mesmas canções Não tem essa coisa Bom E eu dizia assim Olha Vem cá Mas Que bobagem é essa Entendeu Porque O importante é fazer Eu fiz música Até com os biquinhos amestrados Produzi os biquinhos amestrados Sabe Vai me divertir Fazendo música É música popular Ir pra Pessoal da Vamos dizer Da música mais Os produtores Não sei o que Eles precisavam Eles precisavam De músicas De músicas Que fossem boas E ao mesmo tempo Não falassem Do universo deles Né Então eu fiz Uma série dessas músicas E depois lancei um disco Chamado Preta Porter Que era Engraçado Não Preta Porter É uma coisa Como é que é o nome da música Meu Deus O Léo ia me matar Porque eu esqueço Alta Costura Alta Costura Fiz um disco Que a gente tivesse dias Que tal Até Costura Só de músicas Eu adoro Aquilo ali E aí Também liberou Pra você Também fazer Sabe Músicas Com todos E aí com o teu selo Você foi Também gravando As coisas Que você Quer dizer Dos outros também Gravei muita coisa Mas também as coisas Que você Gosta Eu fiz isso Porque eu sempre Quis fazer O sonho Era você fazer Fazer a música O disco A capa Sabe Fazer um objeto Um objeto de arte Qual foi Eu falava isso Nessa época Eu falava assim A diferença entre um Entre uma coisa Que vale um milhão de dólares E uma coisa Sabe A diferença entre uma coisa e outra É que uma vale um milhão de dólares E outra Um objeto de arte A diferença Entendeu Pra mim Disco O valor Pra mim Disco é um objeto de arte Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Qual foi o último disco Que você produziu Não foi o Paradiso Li Paradiso Li Paradiso E depois eu fiz um disco Com a Jussara Silveira É verdade Cantando O repertório Do meu Com o Beto Guedes Que legal Vou esquecer Objetos Tem que trazer o Léo Como é que é Objetos luminosos Esqueci Eu estou fogo Esse negócio de esquecer Mas agora A gente está com Chegando ao fim do programa Tem Um pouquinho Um minuto Queria saber De seus projetos Você tem projetos Agora Ou os projetos São sempre Fazendo música Tem alguma coisa Algum disco Que você está pensando Eu estou fazendo Eu estou fazendo Trabalhando com essas pessoas Com muitas pessoas Me relacionando Com as pessoas Muito com a música Isso é uma coisa legal Que você estava conversando antes Que é um momento Tão sombrio Que o importante É a gente estar Com as pessoas Fazendo Eu tenho muito isso Com 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 a galera Da música Se eu tivesse tempo Eu ia contar uma história Sobre esse momento sombrio Conta rapidinho Que é Quando começou Esse movimento Por exemplo Uma das coisas Que eu vi melhores No Brasil Nos últimos tempos Foi o carnaval Me divirtam no carnaval E o carnaval Ficou uma coisa democrática Linda Não sei o que E eu comecei a ficar amigo De uma turma mais nova Ali Não sei o que E vai para o carnaval E não sei o que E fantasia E não sei o que E aí Começou Quando começou Isso que acontece agora Esse Tinha uns meninos Em Que moram na Tijuca No mesmo apartamento Eles convivem Há muitos anos No mesmo apartamento É uma turma sensacional Super legal Não sei o que Não sei o que Não sei o que É extrema direita É bom a gente Chamar pelo nome É bom a gente Chamar pelo nome Porque as pessoas Falam muito de direita É extrema direita É extrema direita A gente sempre conviveu Da extrema direita Foi uma coisa assim Que para essas pessoas Que são sensíveis Que são jovens Eles não estavam nem aí O mundo deles Era uma coisa Sabe Eles já tinham resolvido Certas coisas Para a gente E aí eles ficaram apavorados Eles ficaram apavorados E escreveram uma carta Para os pais Você imagina Num condomínio Todos eles escreveram As cartas Para os pais Para tentar entender Porque eles são muito amigos Mas os pais pensavam diferente É Escreveram a carta Para os pais Porque eles estavam Sentindo assim Não sabiam o que faziam Nesse momento Eu conversei muito Com eles Perguntavam assim Como é que foi Aí eu falava assim Na ditadura Eu falava assim Pô, eu estava ficando Muito magro Aí descobri o Caxinguelê Jogar bola lá Com o Chacal Com não sei o que E isso salvou a minha vida Porque as pessoas Ficam dores E aí Você sabe o que aconteceu Eu choro Toda vez que falo Os pais Não Não responderam E eu estou falando De os meninos De os meninos E de umas meninas Que são inteligentíssimos Que são bacanas Que são, sabe O sal da terra Sabe Assim Quando você olha assim E você É Vê essa coisa acontecendo O que vai acontecer Com essa geração É muito Sabe Então eu tenho feito muito isso De ficar falando Para os amigos Para as pessoas Para eles Para não sei o que Tem que reunir eles Tem que conversar A gente tem que se juntar mais E se proteger É Eu acho que é isso É um tempo Que as pessoas Estão adoecendo E a outra coisa Que eu acho assim É que O início disso É a gente fazer O nosso meia-culpa Sabe Eu acho também Que não é Não é por acaso Que as coisas acontecem Então a gente precisa Um pouco pensar Sem dizer assim Será que É A gente Eu sei que a gente Tem um caminho Certo Mas É Eu não sei Eu tenho dúvidas Em relação a isso Porque eu acho assim Que é uma tendência mundial E há uma Uma coisa por trás Disso tudo Que a gente está conhecendo É muito poderosa Muito forte E a gente ali Meio desprotegido Meio achando Que isso que você falou Os meninos Tinha o seu mundo A gente achando Que aquelas conquistas Já estava tudo certo E não é assim A luta é diária O tempo todo Eu acho isso Mas acho que Assim O negócio é não Não ficar distraído Não Não Eu acho que quando você Quer namorar O negócio é ficar distraído Eu sempre falo isso Você é assim Você é assim Pô, mas eu não namoro ninguém Eu falo assim Fica distraído É verdade Fica distraído É Mas aí o outro lado Tem que ficar atento Mas o outro é verdadeiro Tem que ficar atento É preciso É preciso estar atento e forte Sobretudo forte Mas atento também Muito obrigada Eu passaria Pela Não Eu passaria a hora De conversar com vocês Você vai voltar aqui A gente vai conversar mais Pensar em coisas Que você não contou Eu sei que você tem Muitas histórias E essa coisa Do mergulho na música É tão importante Nós todos Tão bonito Nós todos Nós temos muitas histórias É Vamos continuar Na hora que você está falando A case é assim Quando foi isso É Todos nós A gente vai Vamos continuar criando Essas histórias E vamos tentar Resistir Né? É isso Com a cultura Com a música Com a inteligência E com a inteligência E Harmonia Solidariedade Generosidade Coisas que Compaixão Que estão assim Sentimentos que estão assim Meio sendo sufocados Queria agradecer A todos vocês Que estão assistindo Serginho ali E mais uma vez Para o Ronaldo Foi uma conversa Muito bonita Gostei muito Muito obrigado E as portas estão abertas A hora que você quiser voltar aqui A gente conversa mais Vai juntando as histórias Escrevendo Para não esquecer É É Até a próxima Estação Sabiá Obrigada Tchau 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 Tchau